Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Verágua, Taquigawa, IP Imobiliária, Arasuper Rio Imobiliária, João Ribeiro, Pintzacrec 15 sabores, inclusive chocolate Estamos na Arena Recriança E o seu Mimí, presidente do Recriança, está recebendo um apoio dos Estados Unidos Diga aí seu Mimí, está tudo bem né? É, está tudo bem Chico, foi um ano maravilhoso, um ano de muita paz no esporte acriano Hoje nós estamos encerrando os nossos treinamentos, vamos entrar de férias Participamos de mais de 10 competições Elisamos o Acre Rondonha com um grande evento, com equipes de Rondonha Foi um dos melhores Acre Rondonha de todos os tempos E agradecer também os nossos ex-alunos que durante o ano ajudaram a gente Como o Fábio Aquino, que hoje mora na Califórnia, nos Estados Unidos E olhando o Instagram do Recriança, se sentiu na obrigação de ajudar o Recriança Ele disse, eu passei por lá, eu sei das dificuldades do Mimí, eu sei como é difícil manter uma entidade Principalmente o Recriança, que tem 33 anos E de lá ele pesquisou em Rio Branco e comprou as melhores chuteiras que tem A Diávolo, né? Ele comprou pra gente, pro Recriança, que nós usamos no Campeonato da Federação Estamos usando no encerramento Então, agradecer todos os nossos patrocinadores Agradecer o Governo do Estado do Acre, a Secretaria da Educação, o Deputado José Bistene As pessoas que contribuem, o ADE, o Aldenor Que contribuem para que a gente tenha dezenas e dezenas de crianças aqui Poxa, e estou muito feliz, porque no Recriança nós temos mais de 40 médicos Temos promotor, desembargador, nós temos grandes empresários Aí o empresário lá dos Estados Unidos Ele jogou no Recriança? Jogou no Recriança durante 6 anos E agora está ajudando a gente, vai ajudar todos os anos Então, a gente fica feliz que o nosso trabalho atravessou fronteiras Muito bem, então vou mostrar aqui pra vocês, chuteiras Que o ex-atleta do Recriança, que mora nos Estados Unidos É empresário lá Deu esse apoio para o Mimi, para o Recriança E você está jogando com uma dessas chuteiras, né? É leve, suave? É boa, agradecer aí o Fábio Aquino, né? Que ajudou nós com essa chuteira Um grande amigo passou Uma chuteira muito boa, ótima Está hoje na casa em Forne, já teve grande passagem aqui pelo Recriança É um grande amigo, agradecer aí Obrigado aí, Fábio Aquino É um exemplo, né? Exemplo Você é o? Jamez Antônio Como? Jamez Antônio Tá, então você também está satisfeito com essa chuteira Estou muito assisfeito pelo presente que ele deu para nós Muito bem, e você é o? Fernando Diego Fernando E aí, a chuteira que recebeu, está boa? É boa demais Bem levezinha, não incomoda Obrigado, viu? Mimi, então Esse foi 2022 2023 está batendo na porta E vai voltar com tudo, né? É, vamos voltar com tudo Agora é prestar conta dos projetos É, é, é Passar esses três meses aí de férias Articulando Para os 34 anos do Recriança Articulando para o Acre Rondonho, Chico E agradecer a todos os nossos patrocinadores Todos, todos eles O Aldenor, meu Deus, um forte abraço Deus continue lhe abençoando O Alden, o Governo do Estado O Gladys Camelinho, o Prefeito A Mafisa O Som, quer dizer Para a gente continuar mantendo essa ideia viva Uma ideia de Já vai fazer agora em maio 34 anos E se Deus quiser Com a ajuda de Deus A gente vem mais forte, Chico E agora eu vou aproveitar Para passar para o Fernando Que foi ele e o James E ele aqui Eles não faltavam treino durante o ano todinho Estão bem na escola, tudo Aí eu vou passar Para a mão agora do Fernando Uma bola de presente Pela sua dedicação ao Recriança E depois Sem ser em frente das câmaras Eu passo para os outros dois, tá? Parabéns, Fernando Que Deus lhe abençoe Continue assim, continue estudando Estava ruim na escola Achei que eu dei uns carão Peguei pela orelha E agora ele já está melhorando na escola Então futebol é isso Em primeiro lugar A educação Porque nós temos que formar O cidadão do amanhã Se sai algum atleta Como saiu alguns, né? É, com certeza Aí tudo bem Mas a gente faz O lado social E a parte religiosa Gostaria de agradecer Vocês da bancada Que Deus continue sempre Abençoando, Chico Para que você faz A cobertura do esporte Menor em Rio Branco Muito obrigado E que Deus abençoe todos vocês Muito bem Então está aí O Céu Bibi Presidente do Recriança Fechando 2022 E fechou aqui Rechou aqui Obrigado.